O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje injúria racial e racismo. O que muita gente não sabe é que essas condutas são consideradas crimes pela legislação brasileira. Os agressores, diz a polícia, que os agressores devem ser responsabilizados. Fim de semana marcado por vários crimes do Vale do Aço, entre eles um feminicídio em que o namorado é suspeito de matar a namorada e depois ele se esfaqueou. Em Governador Valadares, contagem regressiva para a Expo Agro 2023. Já são 52 anos de evento que este ano tem novidades, segundo a organização. E o MG Record também vai falar das obras da Avenida JK, que estão dando sequência. É a segunda fase da repavimentação. Seis horas e cinquenta e seis minutos, o primeiro MG Record do mês de julho. Já está no ar pela TV aberta e também no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record